O programa Saiba Mais esta semana vai tratar sobre a lei de acesso à informação que entrou em vigor esta semana que garante o direito às informações do poder público como direito e garantia fundamental da Constituição Federal. E para falar mais sobre esse assunto eu vou conversar agora com o doutor Mário Vinícius, secretário de Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da União. Doutor Mário, o acesso à informação pública está inscrito no capítulo 1 da Constituição Federal dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A Lei nº 12.527, de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, regulamentou um dispositivo da Constituição sobre o acesso à informação. Quais foram essas mudanças? A principal mudança é o estabelecimento do acesso à informação como regra geral. A partir da edição da lei, o sigilo passa a ser exceção. Nesse sentido, a lei disciplina uma série de informações que deverão ser publicadas, ser fornecidas pelos órgãos públicos aos cidadãos, independentemente de qualquer solicitação. E foi a lei, estabeleceu um regramento para aqueles casos em que o cidadão vai até o órgão público e solicita a informação. Quais as instituições públicas devem cumprir a lei? A lei é muito abrangente. A lei vale para todos os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e também para o governo federal, estados e municípios. O pedido de acesso à informação pública precisa ser justificado? Não. Essa é uma grande inovação da lei. Como o principal comando da lei é o acesso à informação, e o sigilo é apenas a exceção, e a lei envolve uma mudança cultural, em que fica muito claro que o proprietário da informação é o cidadão e o Estado é apenas o seu guardião, não há necessidade de motivação. Basta que o cidadão solicite acesso à informação, e se essa informação não estiver classificada em algum dos graus de sigilo estabelecidos pela lei, ela deve ser fornecida no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por apenas mais 10 em casos especialíssimos, em casos justificados. Existe alguma taxa para o fornecimento e busca dessas informações? Não. O serviço de busca da informação não pode ser cobrado do cidadão. Volto a dizer, porque a lei parte do pressuposto que o cidadão é o proprietário, é o dono da informação. O que pode ser cobrado são valores referentes, por exemplo, a reprodução gráfica de documentos solicitados, esses custos sim, mas a procura, a busca da informação, ela não pode ser cobrada. O cidadão terá acesso à informação sob algum tipo de sigilo? Não. A lei, as informações protegidas por sigilo, elas continuarão sendo reservadas, de caráter reservado. O que a lei estabelece é uma nova classificação, estabelecendo apenas três graus de sigilo, que é o grau ultra secreto, secreto e reservado. Mas vale lembrar que as informações protegidas por outra legislação, como, por exemplo, a questão do sigilo fiscal, essas informações continuam protegidas. A lei prevê exceções à regra de acesso? Sim. Há informações que, se essa informação estiver protegida por algum grau de sigilo, ela não deverá ser fornecida. Informações, por exemplo, que envolvam segurança nacional, que envolvam aspectos relevantes no que diz respeito à privacidade das pessoas. São situações em que a lei protegeu. Há, além dessas, algumas outras situações disciplinadas. Mas, volto a dizer, a regra é o fornecimento da informação. Esses são casos excepcionais. Quais são os meios que o cidadão poderá receber essas informações? A lei estabeleceu que os órgãos públicos devem criar um sistema de informação ao cidadão, que nada mais é do que um serviço que o órgão público tem que colocar à disposição do cidadão para que ele possa solicitar acesso a informações públicas. No caso do Poder Executivo Federal, em todos os ministérios há esse serviço, esse serviço de informação ao cidadão, e nós também criamos um sistema, um sistema único que reunirá todas as informações solicitadas pelo cidadão. Então, por meio desse sistema, nós teremos como controlar uma série de fatores, como, por exemplo, os acessos que estão sendo feitos, os ministérios que são mais demandados, controlar os prazos de fornecimento das informações, informações essas que são essenciais para que nós possamos monitorar o processo de implementação da lei de acesso. Legenda Adriana Zanotto